O fogo atinge áreas de difícil acesso e os brigadistas têm enfrentado dificuldades. Há alguns anos, não havia incêndio na região e as estradas abertas desapareceram na vegetação. Para acessar os focos, os brigadistas precisam abrir novos caminhos pela mata. O trabalho continua e já dura uma semana. O total de área destruída ainda está sendo calculado. Mas até o início desta semana, o Ibama estimava que mais de 4 mil hectares de mata tinham sido queimados. Segundo o órgão, os focos de incêndio começaram de fora para dentro, levados pelo vento. Algum fator externo ocorreu para que os incêndios se iniciassem. A Mata do Mamão é considerada um santuário ecológico, pois concentra a maior área de vegetação nativa da região, unindo os biomas do Cerrado, Pantanal e Amazônico. Possui características de floresta com formação única, da transição do Cerrado com a Amazônia, sendo uma área de grande diversidade de fauna e flora. Nessas imagens de dois anos atrás, são mostradas as ações das brigadas contra os incêndios. Eles enfrentaram problemas para chegar aos focos. Helicópteros foram usados, mas tiveram problemas para aterrissar na mata fechada. Durante os incêndios, nesta semana, os brigadistas estão enfrentando problemas parecidos.